Boa tarde Milton, então a Conferência Municipal de Meio Ambiente já tem data marcada, será dia 2 de junho e as inscrições já estão abertas. Quem vai falar para a gente sobre isso é o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Carlos Brito, que já está aqui ao meu lado. Boa tarde Secretário. Então como é que as pessoas fazem para se inscrever? Boa tarde, boa tarde Milton. As inscrições estão abertas aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Qualquer pessoa interessada, alunos de instituições, seja de nível médio, nível superior, podem vir fazer a sua inscrição. As inscrições estão abertas até o dia 22, mas podem ser prorrogadas até o limite do nosso espaço. A conferência vai ser realizada no auditório da Escola Municipal Judite Gomes Leitão, na Maraba Pioneira. E nós teremos da parte da manhã até as 14 horas a conferência propriamente dita. E após o almoço nós daremos início ao processo de renovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, através da eleição dos novos conselheiros. E qual será o tema? Qual o tema que será trabalhado nessa conferência? Olha, nós fizemos um tema geral para abordar sobre terra, água, solo. E nós estamos também esperando ainda uma manifestação do Ministério do Meio Ambiente sobre alguma temática proposta por eles. Porque a conferência, na realidade, ela é proposta pelo Ministério do Meio Ambiente. Então esse é o ano da conferência e a gente juntou junto com a nossa programação para fazer na Semana de Meio Ambiente. A nossa programação, na realidade, vai ser segunda, terça e quarta. Na segunda-feira nós teremos na UEPA, na Universidade Estadual, a exposição dos trabalhos dos alunos que escreveram seus trabalhos para a apresentação na conferência. Esses trabalhos vão ser avaliados por uma comissão e vão ser selecionados os quatro melhores trabalhos para serem apresentados durante a conferência do Meio Ambiente. Na terça, como eu já falei para você, a conferência, propriamente dito, com as palestras, a apresentação dos trabalhos selecionados. E na quarta-feira nós teremos o curso de análise de água, um de análise bioquímica, o outro do método sódios, que o primeiro vai ser realizado no laboratório da UEPA, com vagas para alunos do nível superior, e o sódios com vagas para alunos de nível superior e nível médio, que será realizado na Escola Geraldo Veloso. E para participar dos cursos? As pessoas devem se inscrever antes? A mesma coisa, devem comparecer a SEMA, se inscrever para a conferência e se inscrever especificamente para o curso. Essas vagas do curso são limitadas, porque os laboratórios têm uma capacidade, então a gente está limitados a essa, que é em torno de 20 participantes no curso de bioquímica, que é a análise biológica da água, e um pouquinho mais no curso de sódios, de análise de água. Então, quem quiser participar, já está o convite do secretário, deve comparecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada aqui na Agrópolis do INCRA, a partir de hoje, até o dia 22. Eu volto com você, Milton.